O inverno começou no início da noite desta segunda-feira, mesmo antes da chegada oficial da estação mais fria do ano, as temperaturas em Cuiabá já eram amenas. Conforme a meteorologia, pelo menos até amanhã a máxima deve ficar baixa. O frio pode chegar com tudo esse ano que o Theo de nove meses está preparadão. Pelo visto, parece que ele vai dormir muito nesta época do ano. A mãe dele também está toda contente com a chegada da estação mais fria do ano, a preferida dela. Adoro, prefiro o frio do que o calor. E quem vê o Bento assim, vestindo manga curta, nem imagina o ouro que ele guarda na mochila. Dá só uma olhada no tamanho do casaco dele. Vai ficar só com blusinha assim ou vai pegar... Vai guardar na mochila. Já tem na mochila aí, cadê? Tá aí já? Mostra pra gente então aí o casaco já tá aí na mochila, então? Tá bem equipado pra esse inverno. Parecido com o seu João, que veio de Goiânia e trouxe na mala os casacos. Precavido ele, né? Sou bem prevenido. Já o Maximiliano nem escondeu. Cuiabano de Tiape Cruz não gosta nadinha do inverno. Por isso, já garantiu a jaqueta. Esperar ele aí, tomar que não vem muito gelado, né? Com o garoa, muito forte, né? E para os corajosos que vão precisar sair de casa, a dona Maria tem uma receitinha. Comer pipoca. Ela trabalha no ramo há mais de oito anos e garante. É a melhor estação do ano para os negócios. São João vem chegando, época de frio, a gente vende melhor, né? E o salo na barraquinha de frutas também vende bem. Principalmente a banana, fruta mais pedida na época. É banana, é caqui. E já está na hora de tirar aquele agasário do guarda-roupa e colocar aquelas peças quentinhas que já estão cheirando na aftarina para lavar. É que o inverno chegou na capital com cara de inverno. E o que tudo indica é que as temperaturas este ano vão ser ainda mais baixas do que o ano passado. E ainda mais, a estação será acompanhada por neblinas. A semana deve registrar temperatura mínima de 16 graus e máxima de 31. O inverno neste ano segue oficialmente até as 11 horas e 20 minutos do dia 22 de setembro, quando começará a primavera. Até lá, muito cuiabano para não virar pinguim vai ter que arrumar uma forma de se aquecer. Geralmente eu faço mais comida com caldo, para esquentar mais, para tomar mais quente. E o vinho? O vinho também, o vinho é bom. Ajuda? Ajuda, isso, com certeza.